Quando o assunto é ter um relacionamento, você busca através dos aplicativos ou faz a linha tradicional? Prefere contato presencial? A matéria do nosso embaixador João Marcelino. Ah, o amor está no ar! Que delícia, né? Dia dos namorados. E hoje eu tô aqui nessa praça pública no centro de Londrina, que era um lugar muito típico, onde os casais viam se paquerar. Beijinho de cá, beijinho de lá. Tão gostoso, né? Tudo pessoalmente. O diferente é que hoje em dia, olha, tá complicado arrumar um namoro aqui na praça. Raíssa, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Hoje em dia você faz mais amizade pela internet ou pessoalmente? Pela internet. Hoje em dia a gente tá percebendo que não tem mais casais nas praças, e eu acho que até relacionamento as pessoas estão se conhecendo mais pela internet. O que você acha? Concordo, porque muitas pessoas usam muito Tinder, Badoo, se conhecendo. Às vezes são até perfis fakes, e você acha que a pessoa, quando vai conhecer a pessoa pessoalmente, não é nada disso. Você já se envolveu em algum relacionamento pela internet? Conheci meu namorado. Por quanto tempo vocês ficaram conversando pelo celular, pela internet, antes de se conhecer pessoalmente? Quatro anos e meio. Dona Maria, a senhora não acha que hoje em dia os relacionamentos estão muito diferentes da época da senhora? Está muito mesmo. Agora eu vi que a senhora já é casada, já tem o seu companheiro. Me conta como que vocês se conheceram, que eu fiquei curiosa pra poder saber. No trabalho, ele veio trabalhar no meu apartamento e se conheci. Ele é viúva, também sou viúva, e cinco anos juntos. Mesmo sendo um relacionamento atual, digamos que não é antigo, né? Cinco anos, a gente está já na modernidade, já, né? Foi um relacionamento que a senhora conheceu pessoalmente, né? Pessoalmente, em trabalho. E nós vivemos muito bem, graças a Deus. Até enquanto os dois se encontram na mesma cidade, está mais fácil, porque a gente consegue ver um ao outro. Mas e quando o relacionamento é à distância? Aí complica um pouco, né? Agora eu estou aqui com a Giovana, que tem um relacionamento à distância. E mais do que isso, se conheceram pela internet. Giovana, como que vocês se conheceram primeiramente? Eu conheci ele através de um aplicativo de live, porque eu fazia muita live. Daí eu e meus amigos, a gente ficou pra esse outro aplicativo que muita gente podia fazer live. A gente ficou cinco meses conversando, assim, só pelas redes sociais. Só que daí quando viu daquele friozinho na barriga, sabe? Primeiro encontro mesmo. E ele veio de São Paulo pra Londrina. Então eu falei, nossa, vou trazer o menino de lá pra cá, pra ele realmente me ver, né? Que eu veio pra cá só pra me ver. Mas foi uma emoção muito grande. Foi um evento, né? A família inteira esperando, a família inteira dele esperando também pra ver o que ia acontecer. Eu juro que eu tô nervosa, ó. Tô com orgulha. Não, eu não vou abraçar ele. Hoje, faz quanto tempo que vocês estão juntos? Em julho, vai fazer dois anos. No relacionamento à distância, a gente aprende a dar valor com a pessoa, né? A gente aprende a dar valor nos pequenos momentos e a gente aproveita da melhor forma possível. O relacionamento virtual, a gente já viu que existe. Mas quais serão os cuidados que a gente tem que tomar pra poder se precaver de algum perigo? A psicóloga Mariana Fernandes vem nos dar umas dicas. Relacionamentos à distância sempre existiam. Eu acredito que com a internet, trouxe mais proximidade pras pessoas, porque a gente consegue estar próximo sem estar próximo. O problema de um relacionamento real, assim como a distância, é a expectativa e a fantasia que você faz do outro. Eu acredito que essa fantasia, essa expectativa que a gente faz do outro, fica cada vez maior. Então é interessante que a gente vai alinhando a nossa expectativa conforme essa outra pessoa vai nos dando informação. Porque se não, existe uma possibilidade de ser uma fantasia muito grande e quando a realidade chegar, o tombo também vai ser bem grande. Esse relacionamento virtual tem que ter um toque de realidade. Você precisa atravessar a tela do seu celular com responsabilidade pra poder se conectar com o outro. Bom, o relacionamento pela internet, de fato, veio pra ficar, né? O que a gente indica é que as pessoas tomem muito cuidado com quem está atrás das telinhas. Feito isso, feliz dia dos namorados a todos vocês! Aê, João Marcelino! Gostei da matéria. Viu o que a Mari falou, né? A gente tem que ficar atento também, não é assim. A gente não sabe quem está atrás das telinhas, então tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Mas que eu conheço várias pessoas que deu em casamento, de verdade, conhecendo as redes sociais. Aliás, ouvi dizer que eu acho que eu conheci nas redes sociais. Foi pelo Instagram. Olha! E vou casar! Tá vendo? Então pode acontecer. Obrigada, obrigada, obrigada. Super forte, rola, rola mesmo.